Música Estamos aqui na esquina entre a rua 13 de maio e a avenida Rio Branco, em frente a ATU, para conversarmos com o gerente operacional do Sistema Integrado Municipal, Cristiano Andretta, que vai falar um pouco mais sobre as alterações do transporte público municipal para esse domingo, dia de primeiro turno das eleições municipais. Obrigado, Cristiano, por ter aceitado o nosso convite. Cristiano, terão alterações no transporte coletivo do domingo e quais serão essas alterações? Bom dia, Matheus, bom dia telespectadores da TV Câmara. A gente agradece pelo espaço, porque é importante a gente repassar para os eleitores, para a comunidade aqui da nossa cidade, da operação que estamos preparando para atender no domingo, no dia das eleições, e se porventura ocorrer o segundo turno, manter a mesma operação. Então, Matheus, o que a gente vai fazer no dia das eleições? A partir das 5 horas da manhã, já teremos ônibus nas principais linhas, justamente para levar os mesários com segurança, as suas sessões onde eles vão trabalhar. E também, durante todo o dia, estaremos com o nosso pessoal, com a nossa equipe de campo, monitorando o movimento, e durante o dia da eleição, reforçando todas as linhas da nossa cidade, com mais horários, e também prezando pela questão da segurança. Todos os nossos ônibus estarão higienizados, e disponibilizando aos usuários o álcool gel, que é fundamental no combate à pandemia. As linhas, então, permanecem as mesmas com o reforço. A mudança vai ser só no horário, que inicia às 5 da manhã, é isso? Exatamente. Então, a nossa operação vai estar reforçada, estaremos ampliando o atendimento das linhas e dos horários, e colocando à disposição para todos os eleitores o nosso serviço, e trazendo para eles a mobilidade e segurança, para que a eleição se transcorra da melhor maneira possível. Cristiano, caso Santa Maria tenha segundo turno, no dia 29 de novembro, a operação será mantida também no segundo turno? Exatamente. A mesma operação, e estaremos monitorando constantemente, todo dia, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno, caso houver. Santa Maria está na bandeira laranja, e a gente sabe que tem uma série de regramentos para a utilização também do transporte público. Queria saber, assim, o eleitor que utilizar, e todas as pessoas que utilizarem o transporte público, no domingo, terão que seguir essas orientações, uso de máscara, enfim. Exatamente. As regras são as mesmas, inclusive a gente pede mais cuidado e mais cautela, então que o pessoal utilize a máscara, continue utilizando em toda a viagem, e higienizando aí, né? Higienizando e procurando ter calma, cautela, que tudo vai dar certo, e a gente vai estar atendendo a todos da melhor maneira possível. Os ônibus terão álcool em gel para as pessoas fazerem a higienização? Exatamente. Todos os ônibus estarão equipados aí com álcool em gel, né? Para trazer conforto e segurança a todos os nossos usuários. Cristiano, essas informações estarão disponíveis no site da ATU, do SIM? Exatamente. Então, colocamos à disposição no www.simsm.com.br, e através do telefone, o 3027-9001. Também temos uma ferramenta, o aplicativo Urmobi, né? Que o pessoal pode baixar lá na loja virtual, na Play Store, um aplicativo que vai trazer informações sobre itinerários e horários, e poder acompanhar o deslocamento do ônibus em tempo real. O aplicativo Urmobi, pessoal. Então, podem baixar lá, que é de fácil usabilidade. Está certo, Cristiano. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Então, é isso. Conversamos com o Cristiano Andretta, gerente operacional do SIM, Sistema Integrado Municipal, que passou algumas informações sobre as alterações no horário do transporte público municipal, nesse domingo, dia de primeiro turno das eleições municipais. Siga bem informado, vote de forma consciente, e siga todos os protocolos de prevenção à Covid-19. TV Câmara, a tela da cidadania no primeiro turno das eleições 2020.